Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje a gente vai dar seguimento ao que a gente falou em outra aula de ciências humanas, nós que falamos sobre matéria-prima e entramos um pouquinho falando sobre os setores da economia. Então, o que nós iremos estudar hoje, aprofundar um pouquinho mais, será sobre os setores da economia. Para isso, você sabe o que é economia? Quando se fala da palavra economia, o que vem na cabeça de vocês? Economia, a gente lembra de dinheiro, a gente lembra de economizar, de juntar, vamos dizer assim. Economia tem relação, sim, com dinheiro. Economia tem a ver, sim, com a quantidade de dinheiro que a gente tem, por exemplo, mas a gente vai aprofundar mais sobre isso. A economia pode ser dividida em setores. Vocês sabem quais são os setores da economia? Quando a gente fala sobre setores da economia, tem a ver com as atividades econômicas. Essas atividades econômicas que a gente estudou na nossa aula passada, onde ela vai ser dividida aí entre setores, certo? Que esses setores seriam o quê? Os setores da economia. Que setores são esses? Setor primário, setor secundário e setor terciário. São, geralmente, né, essa economia vai ser dividida dentro desses três setores, que são os três tipos de atividades econômicas, né? Você sabia que as profissões são distribuídas dentro desses setores de acordo com a atividade que se desenvolve? E é por isso que a gente fala sobre atividades econômicas, certo? Por quê? Porque, de acordo com esses setores, nós vamos ter ali as profissões e essas profissões vão desenvolver o quê? Algum tipo de atividade. Então, de acordo com a atividade desenvolvida por essa profissão, ela vai estar inclusa aí em um desses setores da economia. Você sabia que a economia, ela é resultante do desenvolvimento das atividades desempenhadas por esses profissionais? Então, a economia, por exemplo, a economia de uma cidade, de um estado, de um país, vai ter relação com o desenvolvimento das atividades que vão ser desempenhadas, desenvolvidas aí por esses profissionais, porque é a partir disso aí que nós vamos ter, por exemplo, o PIB, o produto interno bruto, dentre vários outros aspectos que vão ser analisados aí a partir do desenvolvimento das atividades que têm a ver aí com a economia. E hoje nós vamos falar sobre setores de economia, setores. Os setores de economia são o quê? São segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas de uma sociedade. A divisão, então, vai se dar entre os setores, né? Onde nós temos como setores principais, o primário, o secundário, o terciário, e a gente hoje vai falar um pouquinho aí sobre cada um deles. E para começar, eu trouxe aqui um vídeo sobre do cacau ao chocolate. Olha só, o próprio vídeo aí já dá aquela vontade, né? De comer um chocolate, a gente vai entender como é que é produzido aí um chocolate. Para a gente ter o chocolate que a gente compra aí no mercado, por exemplo, certo? Esse chocolate, ele foi feito a partir de um processo, né? Começando lá no cacau até se ter esse produto final, que é o chocolate. A gente vai entender um pouquinho aí como é que isso acontece. Olá, bem-vindo ao AgroJornal. Já sentindo aí o cheirinho da Páscoa, como não falar de chocolate, né? Quem resiste? Há relatos que os maias usavam uma bebida amarga, feita com cacau e rituais sagrados. Tinha tanto valor que as sementes eram usadas como moedas de troca. Os colonizadores espanhóis levaram essas sementes, as castanhas, para a Europa. E os suíços adicionaram leite, açúcar, e assim nasceu o chocolate como conhecemos. Mas o fruto, o cacau, é tipicamente tropical. O cacaueiro gosta de clima quente e úmido. O Brasil já foi o maior produtor do mundo. Mas nos anos 80, uma doença provocada por um fungo, a vassoura de bruxa, dizimou os pés na Bahia, a principal região produtora. A produção nacional vai sendo retomada aos poucos e em novas áreas, como o Espírito Santo e também no Pará. Do cacau ao chocolate, na Agroentrevista Especial de hoje. E para conhecer um pouco mais desse mundo fascinante do chocolate, a gente conversa com o Lucas Cirilo. Ele é agrônomo e é especialista na produção tanto de cacau quanto de chocolate. Lucas, obrigado aqui pela participação do AgroJornal. Não existe um cacau só no mundo. Não. Na verdade, do cacau, quando a gente fala de cacau, a gente está falando de três. É o Teobroma cacau, o nome científico dessa planta, do cacaueiro. E a gente tem três grandes grupos genéticos. O mais produzido no mundo é o cacau do tipo forasteiro, que lembra um pouco este cara aqui, que tem um formato um pouco de mão papaya, mas com uma casca bastante dura, que é característica do cacau. O tipo forasteiro, a gente está falando de 80% da produção mundial. Ele é muito rústico, um cacau muito rústico, muito produtivo. Já o cacau do tipo crioulo, que seria mais ou menos este cara aqui, ele é um cacau que hoje tem 5% da produção mundial. Ele é reconhecido mundialmente como um cacau de excelente qualidade. Ele vai ter um sabor um pouco mais frutado, que remete um pouco mais flores também, muito delicado. Mas ele é muito susceptível a pragas e doenças, é um cacau muito sensível. E depois nós temos o cacau trinitário, que é um híbrido, é uma mescla desses dois, do forasteiro e do cacau crioulo. E ele tem esse nome porque aconteceu espontaneamente no país, chamado Trindaitobago. Depois de uma série de ciclones que aconteceu em Trindaitobago, que era um produtor de cacau do tipo crioulo, alguns monges capuchinhos do Pará levaram o cacau forasteiro para lá e ele acabou cruzando, tendo essa mescla e originou um novo grupo, que é um grupo híbrido chamado Trinitário. Ele mescla a rusticidade e produtividade do forasteiro com a qualidade do cacau crioulo. Então ele é, vamos se dizer, o melhor dos mundos, né? E o Trinitário, apesar de ser um grupo, ele tem centenas de variedades. E cada variedade também tem a sua particularidade. Ela pode ter um pouco mais de crioulo, pode ter um pouco mais de forasteiro, e aí vai entregar suas particularidades de sabor e também produtivo. Então o cacau por dentro, ele é desta forma, né? Tem um cheiro bastante floral, a partir do momento que a gente abre, né? Remete um pouco jasmin, né? E a polpa, o sabor da polpa, ele remete muito graviola, pitomba, uma fruta muito consumida no Nordeste, fruta do Conde, essas frutas de polpa branca. Remete muito até o cupuaçu, que é um parente bem próximo do cacau. Vamos experimentar? E a gente prova a partir daqui. É a polpa, você vai provar a polpa do cacau. Você não vai morder a semente. É como se fosse uma lixia, uma jaca. Totalmente lixia. Lembra muito. Essas frutas de polpa branca, né? Lembra muito. Cacau, eu digo que o sabor da polpa, né? É uma mescla de frutas tropicais. Tem um pouco de abacaxi, aquela acidez do abacaxi. Nossa, totalmente lixia. Aquela doçura que é um pouco floral, lembra a flor, né? Da lixia. A polpa não tem nenhum sabor de chocolate. Se você morder essa semente internamente, você vai ver também que ela não tem nenhum sabor de chocolate e muito menos cor de chocolate. Ela é roxa por dentro. E o chocolate não é roxo. O chocolate é marronzado, né? Tem essa cor marrom bem característica. E isso só é possível através da fermentação. Então o cacau, ele fica por sete dias fermentando. A cada 24 horas. Cada produtor tem o seu protocolo de fermentação. Mas o básico é a cada 24 horas, você tem uma vira do cacau. Então fermento, deixo 24 horas. Depois de 24 horas eu faço a vira do cacau, deixo mais 24 horas. E isso segue por sete dias. Depois que fiz a fermentação, eu vou para o processo de secagem. Onde o cacau precisa estar em torno de 8% de umidade. Para depois ele ser armazenado em sacas de 60 quilos e ser comercializado. Essa aqui, por exemplo, é um lote que veio do Espírito Santo, da região de Linhares. E quando a gente recebe aqui, não só quando a gente recebe, mas quando o produtor manda um lote para a gente, ou a gente compra o lote desse produtor, a gente faz a classificação desse cacau. O cacau tem algumas classificações como a do café. Então a gente tem o cacau fino de aroma, a gente tem cacau tipo 1, cacau tipo 2, cacau tipo 3 e o cacau fora de tipo. O fora de tipo já é um cacau que tem uma qualidade muito ruim. E isso é muito influenciado pela fermentação, como a gente já conversou. Porque se o cacau foi mal fermentado, ele vai apresentar uma grande quantidade de amêndoas do tipo violeta. Que seria um cacau que não sofreu a fermentação. Porque você viu que dentro, internamente, o cacau é roxo, né? Então é a mesma forma, quando ele já passou pelo processo de fermentação, secagem, e você corta essa semente no meio, e ela tiver da cor roxa, violeta, que a gente fala, ele não passou pelo processo de fermentação. E isso baixa a sua qualidade. Então eu faço a classificação desse cara, da semente fermentada e seca, e eu já passo por um processo de torrefação. A torrefação pode... tem chocolateiros que utilizam 30 minutos, tem chocolateiros que utilizam 2 horas. Isso vai depender muito da característica que você quer no chocolate. Se eu quero, por exemplo, manter as qualidades, o sabor do cacau no chocolate, eu tento fazer temperaturas baixas, né, e tempos mais longos. Ou tempos até um pouco mais curtos, né? Mas a temperatura baixa, eu preservo o sabor do cacau. Então se eu tenho um cacau de boa qualidade, por que que eu vou usar temperaturas altas? Se eu já tenho um cacau bom, eu preciso, quero manter o sabor característico deste cacau. Então eu utilizo temperaturas baixas. O cacau, depois que ele é torrado, ele é fácil você fazer o descasque, tá vendo? Você precisa tirar essa película. Que é a casquinha. A casquinha. Muito simples, ó, solta fácil. E a parte interna é chamada de nibs de cacau. É ele que a gente vai utilizar na continuidade do processo. E depois do nibs, eu faço a moagem dele, e eu tenho a principal matéria-prima da indústria de chocolate, que é a massa de cacau. Que seria um chocolate 100%. Então a massa de cacau, conhecida também como líquor de cacau, é o resultado da moagem do nibs de cacau. Simplesmente a moagem. Simplesmente a moagem. Fica líquido assim. Fica líquido assim, porque 50% da composição de uma semente de cacau é manteiga de cacau. Os outros 50% é pó. Então aqui, como ele tá numa temperatura de mais ou menos 30, 35 graus, ele tá líquido ainda. Ele tá pastoso, ele tá uma massa. Se ele passar por baixas temperaturas ou resfriar, ele vai ficar sólido. Porque é a manteiga de cacau que vai dar essa estabilidade pra massa de cacau. A partir da massa de cacau, eu formulo minhas receitas. Aí eu vou fazer, por exemplo, 85%. Eu vou utilizar 85% de massa de cacau e 15% de açúcar. Com 70%, 70% de massa de cacau com 30% de açúcar. Ô Lucas, e aqui a gente consegue ver essa graduação de cacau, de outros ingredientes. É bem visível o percentual de cacau em cada chocolate hoje. Como é que você avalia esse mercado? As pessoas estão buscando esse chocolate diferente, conhecer mais, aprofundar em sabores, variedades? O brasileiro, ele ainda é um apaixonado por chocolate ao leite. Ainda é a preferência dele, chocolate ao leite. Mas o mercado que mais cresce é o de chocolates de alta porcentagem de cacau. Que a gente chamava antigamente de amargos. A gente tem tirado esse nome, tem deixado em desuso o nome amargo, e tá utilizando as porcentagens ou o nome intenso. Até porque você muitas vezes vai comer um chocolate intenso e não necessariamente vai te entregar apenas amargor. Mas ele vai te entregar notas que podem ser de nozes, notas de avelã, notas de frutas, como frutas vermelhas, blueberry, etc. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o mercado de vinhos, como era antigamente. O consumidor, ele tá buscando produtos que ele conheça a origem, que ele saiba de onde tá vindo esse cacau. Quais são as variedades de cacau utilizadas ali? Quais são os sabores que vão entregar a ele? A porcentagem de cacau? Porque ele já tá no mindset do consumidor. Quanto mais cacau, melhor pra minha saúde. Então ele tá buscando essa diferenciação e o mercado tá crescendo cada vez mais. Muito lindo a gente ver essa transformação desse fruto aqui. Que já valeu ouro no passado, né? Sim, sim. Moeda de negociação e produtores. Dinheiro. Se transformar, todo esse processo de transformação aqui da agroindústria pra se transformar num produto tão nobre. Muito obrigada por essa aula de chocolate. Imagina. E como é que a gente termina? Como? É de chocolate, né? Claro. Um pedacinho de chocolate, né? Porque matéria boa a gente termina assim. Muito bem. Denominação de origem. Esse sim. Que delícia. Ainda vou provar todos pra saber a diferença deles. Obrigada mesmo. Muito linda a matéria. Tá aqui o cacau. Pra você também conhecer e experimentar outros tipos de chocolate, além do tradicional, chocolate ao leite. Exato. Que a gente tem aí no mercado cada vez mais intenso. Obrigada, Lucas. Parabéns pela sua produção. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Viu só como é que o chocolate, ele é produzido? Quem achou que seria uma atividade simples, uma atividade rápida, né? O chocolate, ele é, ah, vamos... É como se a gente pegasse um Nescau e fizesse um brigadeiro. Não é bem assim que funciona, não. E vocês viram lá que ao produzir o chocolate, ele passa por todo um processo, né? Inclusive, na própria entrevista, ele começa a falar sobre alguns dos ingredientes que são utilizados pra produzir esse chocolate. E que ingrediente... Por exemplo, o ingrediente principal pra se produzir o chocolate seria o quê? O cacau. O cacau é uma fruta, né? E onde é que é produzido esse cacau, né? E depois que é feito o chocolate, o que é feito com ele? Como é que ele é comercializado? Tudo isso aí tem a ver com os setores da economia que a gente vai estudar hoje, que seriam essas atividades econômicas, onde, por exemplo, se tem a plantação de cacau, né? Onde é retirado esse produto aí natural, que a gente vai falar que está dentro da atividade econômica, onde vai ser denominado setor primário, né? Que é o que vem primeiro, a produção, então, dessa matéria-prima que foi... Que será, né? Utilizada pra produção do chocolate, como foi aí na entrevista, foi utilizado. Depois vai haver a transformação dessa matéria-prima juntamente aí com outros ingredientes, com outras matérias também, né? E essa transformação deste material, né? Dessa matéria-prima, essa transformação vai fazer parte aí do setor secundário, certo? Então, o setor secundário é o setor da transformação. E depois de produzido esse chocolate, ele vai ser o quê? Comercializado. E aí nós vamos para o setor terciário, que é aquele que vai haver ali uma maior relação ali com o consumidor final, certo? Então, nós temos o setor primário, que é onde a gente vai obter a matéria-prima. Setor secundário, a transformação dessa matéria-prima em outro produto. E o terciário, a comercialização. Mas a gente vai ver que dentro do setor terciário, ainda nós temos outros tipos de atividades, além da comercialização do produto, né? A própria prestação de serviços também, ela vai estar dentro aí da atividade econômica, denominado aí setor terciário. Observe aí seus materiais escolares. Dentro das mochilas escolares de vocês aí, quais são os produtos que podem ser encontrados? O que vocês podem encontrar aí? Uma caneta, um lápis, uma borracha, um caderno, um livro. Quem gosta também de levar um copo ou uma garrafinha, né? Eu acredito que vocês devem estar levando para a escola, porque cada um tem que ter esse material pessoal, uma vez que a gente não pode mais compartilhar, né? Devido aí à Covid, já não era tão higiênico. E agora, com a Covid, a gente tem que ter uma atenção, um cuidado maior, né? Então, observaram os materiais que vocês têm aí? Cada material escolar, ele vai ser composto por diferentes matérias-primas. As matérias-primas que a gente já estudou em outra aula, né? Qual é a matéria-prima predominante aí, por exemplo, para a produção do lápis? A madeira, né? A madeira. No lápis, a gente pode ter a madeira, a gente vai ter o próprio grafite, que é aquela parte escrita, né? Que a gente escreve, né? Utiliza para escrever. A gente pode ter também a parte metalizada, que é o que vai segurar a borrachinha, porque tem alguns lápis que tem borracha, né? A borracha, nós vamos ter como matéria-prima, pode ser o próprio petróleo, que é utilizado para a produção de borracha, ou, a depender do tipo de borracha que a gente está falando lá, porque também é utilizado para a produção da borracha. E do caderno? O caderno. O caderno não tem folhas, né? Vocês sabem qual a matéria-prima que é utilizada para a produção de folhas? É a árvore também, né? É a madeira. Então, a gente utiliza uma plantação de árvores, por exemplo, para poder se produzir caderno, né? E a borracha, qual é a matéria-prima? Petróleo, ou a gente pode falar sobre o látex, né? O látex que é mais utilizado aí para a produção da borracha. E a tesoura? A tesoura tem a parte plástica, que é produzida a partir do petróleo, e também tem a parte metálica, o ferro, né? Matéria-prima versus produto. Então, na madeira, a gente tem aí a madeira, né? Como matéria-prima, a gente pode ter uma régua de madeira, o lápis também, que pode ter esse tipo de matéria-prima. O látex ou derivado de petróleo, a gente tem a borracha, né? Celulose, que vem da madeira, para a produção do papel, do caderno, livro. O metal, que é um tipo de matéria-prima que pode estar presente aí na tesoura, clips, né? Petróleo, matéria-prima para plástico, que pode ser a régua, aquela régua de acrílico, transferidor, caneta, estojo de plástico ou a própria mochila. E aí a gente fala sobre os processos de produção na matéria-prima, que vai passar aí para ser transformada em um produto, pode ser o artesanato, né? Onde a gente tem os artesãos aí que fazem produtos belíssimos aí, a partir da transformação dessa matéria-prima. A manufatura, né? Que é esse trabalho mais manual, em que a transformação da matéria-prima, por exemplo, a confecção de uma roupa, de um tecido, né? A produção de tecido. Ou a indústria, né? Onde a gente vai ver mais equipamentos, assim, eletrônicos, né? Vai estar mais ligada à parte tecnológica. A indústria, então, ela pode ser dividida em setores, que comumente são classificados em setores da economia. Aí nós temos os três setores principais. São o setor primário, que vai obter a matéria-prima, né? Onde a gente vai obter. O setor secundário, onde vai haver o processamento dessa matéria-prima, a transformação em um novo produto. E o setor terciário, que seria a prestação de serviço, a comercialização desse produto, ou até mesmo os serviços, né? A venda aí dos seus serviços, por exemplo, professor. A economia, ela é dinâmica, de modo que novas profissões surgem juntamente com as necessidades aí da sociedade. Interessante a gente enfatizar sobre o que significa o termo economia. A economia é uma ciência que vai consistir na análise de produção, de distribuição e consumo de bens e serviços. Portanto, a economia, ela é o estudo das escolhas dos indivíduos, o que vai possibilitar aí a compatibilidade das escolhas de todos, né? Como a gente viu aí na nossa aula de ciências, na nossa aula de ciências humanas, na nossa aula passada, onde a gente introduziu aí e começou a falar sobre esse assunto. Conforme desenvolve-se a ciência, a tecnologia, algumas atividades econômicas, elas vão sendo substituídas por outras mais modernas. E outras são até mesmo extintas, pois elas não serão mais necessárias. A gente vê que conforme vai aumentando a tecnologia, até mesmo algumas máquinas vão substituindo aí o homem, né? A gente vê que antigamente, por exemplo, na agricultura, as atividades ligadas a essa área, a esse setor, eram atividades mais de subsistência, né? Havia, assim, as trocas, mas como um fim de subsistência. Isso porque se precisava da mão de obra humana, né? Para desenvolver esse tipo de atividade. E aí, para se produzir uma atividade de grande escala, necessitava-se de muita gente para desenvolver esse trabalho, né? Hoje a gente já tem as máquinas aí, as máquinas, por exemplo, de arados, né? Os próprios tratores aí, o processo de irrigação, que facilitou aí o desenvolvimento desse tipo de atividade econômica e que hoje é possível a gente fazer em grande escala. Então, conforme vai aumentando as tecnologias, de acordo com o desenvolvimento das ciências, né? Então, as atividades econômicas, elas vão sendo substituídas por algumas mais modernas. E aqui a gente tem os setores da economia, o setor primário, que vai estar ligado aí mais à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, né? Já o setor secundário vai estar ligado à indústria, que é a transformação da matéria-prima, e o setor terciário, que vai estar aí relacionado com o comércio, que é a comercialização desse produto final, que foi aí transformado aí através do setor secundário, e também a prestação de serviços. Vejamos, então, como são estruturados os setores da economia, suas principais características. Vamos lá. O setor primário, o setor primário, com o próprio nome disso, setor primário, primeiro, aquele que vem primeiro, é da onde a gente retira a matéria-prima para a produção de outros produtos, certo? O setor primário, ele vai ser responsável, então, pela produção da matéria-prima. Os recursos produzidos por essa atividade estão na base das demais atividades econômicas da sociedade. Imagine aí como a gente vai transformar, vai produzir um produto sem a matéria-prima. Então, a gente pode dizer que o setor primário é a base das outras atividades econômicas. É onde a gente vai obter a matéria-prima. E aí, são exemplos desse tipo de atividade. A agricultura, que é a atividade de cultivar, né? O solo para a produção de espécies vegetais, que vão ser úteis aí para o ser humano. Temos também a pecuária, que é a criação de rebanhos. É interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente relaciona a pecuária apenas à criação de gado, e não é, né? Nós vamos ter aí os bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, e dentre outros aí. A pecuária, ela pode ser leiteira, ou pode ser também de corte. O extrativismo, que está relacionado com a coleta dos recursos naturais, seja através das plantas, da pesca, né? Que é, no caso, dos animais, ou então aí dos minerais. Já o setor secundário é aquela onde esses recursos naturais, eles vão ser transformados em outros produtos. Onde os produtos feitos por esse setor, eles vão servir diretamente para o comércio, ou então como base de outras atividades industriais, né? A construção civil também vai estar aí enquadrada nesse setor econômico. E aqui a gente tem alguns dos exemplos de atividades do setor secundário, que são a indústria aeroespacial, a indústria aeronáutica, a indústria automobilística, a indústria naval, a indústria de energia e a indústria de tecnologia avançada. São alguns dos exemplos de atividades do setor secundário. Já o setor terciário, ele vai estar mais ligado à comercialização de bens ou também à prestação de serviços. E aí, nesse setor terciário, que é o setor que mais cresce no Brasil, vai ser uma área bastante abrangente da economia, que vai desde a venda dos produtos, a comercialização desse produto, até mesmo a oferta de serviços aí aos consumidores. E assim, a gente tem como exemplo o próprio comércio, que é a venda do produto, no qual a gente vai vender carros, roupas, livros, os próprios supermercados, é um dos exemplos aí do comércio, do setor terciário. A prestação de serviços também, que é a venda de um serviço, também vai fazer parte desse setor, que é quando não há necessariamente um objeto envolvido, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em serviços gerais, em limpeza, na cozinha, o próprio professor, o gari, a gente está vendendo serviço, a gente não está vendendo um produto. A prestação de serviço, então, vai ser basicamente o aluguel de mão de obra física ou intelectual de uma pessoa ou empresa para o cliente. Alguns autores, eles ainda defendem a formação de mais dois setores, que é o quartenário quinário, certo? Embora os mais conhecidos e muitos dos autores consideram apenas esses três setores. Mas tem autores que incluem mais esses dois setores da economia. Vamos ver aqui. O setor quartenário da economia vai abranger o quê? Trabalhos com a geração de trocas de informações, as atividades da área da educação, pesquisa e desenvolvimento, bem como a alta tecnologia, os próprios cientistas, os estudiosos, a gente vai colocar aí dentro desse setor. E já o setor quenário da economia vai abranger trabalhos remunerados ligados à saúde, à educação e à cultura, como é o caso da polícia, dos bombeiros, guarda civil, bem como outros serviços aí, as organizações não governamentais que são as ONGs, certo? Vão fazer parte desse setor. Então, nessa aula, você aprendeu que a economia envolve as atividades desenvolvidas por trabalhadores em um local, que geram a produção e movimentam aí, neste caso, dinheiro. Aprenderam também que a economia é comumente dividida em setores, onde a gente tem os três setores principais, que é o primário, o secundário e o terciário, embora alguns autores consideram aí mais dois tipos de setores. E o setor primário é a base da economia, uma vez que as outras atividades econômicas vão depender desse setor primário, que vai envolver aí atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, certo? Aprendemos também que o setor secundário vai criar produtos a partir do setor primário. Os produtos do setor secundário, eles podem ir diretamente para o consumidor, através do comércio e outras indústrias, como bens intermediários. O setor terciário vai envolver atividade de comércio e prestação de serviço. E descobrimos também que alguns autores defendem a existência de mais dois setores, que é o quartenário e o setor primário, né? E todos os setores da economia vão ser responsáveis aí para o desenvolvimento econômico de um local. Foi o que a gente estudou hoje. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pegue lá o seu percurso, realize as atividades com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se sentirem qualquer dúvida, assista a esse vídeo novamente, certo? Ele está disponível no nosso canal da Seducos de Feira de Santana, lá no YouTube. Um beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho